E daqui a 20 anos, você vai se arrepender muito mais das coisas que você não fez, deixou de fazer, do que das coisas que você fez. O pai da CIA, fez propaganda com o Jana Kini, até meus sete anos. Que fome. Muito fome. Eu comecei já velho. Qual foi o seu primeiro trabalho? Foi Rebeldes, não foi? Que a galera fala? Tinha 20 anos. Que ano que foi isso? Eu entrei no Rebeldes em 2010, mas estreou em 2011. É, eu não cheguei a assistir, eu tinha 10 anos. É, você era novinha. Não, nem entendi. Eu assisti a Nickelodeon, em 10 anos. Aí depois, Rebeldes, você fez o quê? Malhação. Malhação, legal. Malhação, sonhos. Aí depois eu fiz a segunda chamada com a Lina. O que você fez chamada? Uma série. Com a Lina? Sério? É, fiz o namorado dela. Não acredito. Era uma participação, na verdade. Então vocês já se conhecem. Já. Só outra relação agora, tá ligado? Ah, lógico. Porque eu tô, agora eu tô muito disponível, né? Eu não tava. As pessoas se arrependem muito mais de não seguir. Mãe? introductions.